O que nós vamos ter Galatão, Deus tem para você Galatão, quando o céu chegar Diante do nosso Deus Jesus então dirá Bem-vindo, Filho meu Você tem um chamado Foi alicerçado para estar aqui Desafiando a dor Fazendo com amor O que Deus tem pra ti Às vezes perseguido Mas firmado em Cristo Para a obra fazer Os campos brancos estão E em vidas brotarão Através de você Galatão, é o que nós vamos ter Galatão, Deus tem para você Galatão, quando o céu chegar Diante do nosso Deus Jesus então dirá Bem-vindo, Filho meu Sou forte e persistente Saudado, valente Deus contigo está Deus contigo está Sem ver os poucos tem Você irá além Para a obra completar Para a obra completar Pedradas vem e vão Mas o teu coração Está blindado em paz Quando a colheita pisar Nós vamos ganhar Nós vamos ganhar Nós vamos ganhar Nós vamos ganhar Nós vamos o nosso Pai Vinte benditos de meu Pai Depois da batalha Me coroará Deus me coroará Deus me coroará Depois da batalha Me coroará Na cidade de Sião Galatão É o que nós vamos ter Galatão Deus tem para você Galatão Quando o céu chegar Diante do nosso Deus Diante do nosso Deus Jesus então dirá Bem-vindo, Filho meu Diante do nosso Deus Jesus então dirá Bem-vindo, Filho meu